E aí, Patrick, deixa eu te falar uma coisa, eu vim aqui na cara da minha vizinha, menino, pra poder te ligar. Pra ir se ver hoje. A gente vai se ver hoje? É, pra poder, é porque tu já sabe, né, que lá em casa não tem Wi-Fi, porque quebrou, que deu aquela chuva que deu do enchente. Quebrou o Wi-Fi, não voltou até hoje. Tô esperando o pessoal vim instalar de novo. Aí eu vim aqui na cara da minha vizinha, rapidinho. Tá sem Wi-Fi? Oxe, mas não tem problema não, eu quero ir te ver. Na pra... Ah, lá em casa? Lá em casa não tem como não. Oxe, casa de manhã, amanhã tá adoentada, menina, a casa tá uma perturbação. Eu vou na sua casa mesmo, oxe, não tem problema não. Esse painho também não sabe, né? Então não tem como tu vir aqui em casa não. Eu posso te encontrar na pracinha, aqui perto de casa, na rua de cima. Oxe, se vem na pracinha? Que eu também não sabia onde é, né, aqui em casa. É, o povo dessa rua nem fala comigo, não gosta de mim, eu acho suportável. Tá bom, tá bom, eu vou ver aqui, vou ver aqui. Vai! Que hora? Daqui meia hora na pracinha? Eu já tô pronta já. Pode ser, tchau. Viu, tchau. Eu vou subindo. Tá bom. Tá bom. Paty, mora aqui? Paty, ela mora ali naquela casinha ali, ó, onde tem aquela fogueira ali na frente ali, ó. Não é do Cabelo Cachado? É, ela mesmo. É essa mesmo aquela morrinha que mora ali na frente ali, sim. Ah, pai, ela mora ali na frente ali, ó. Tem uma fogueira na frente. Sim, eu vou sentar ali, ó, aquela fogueira ali, ó. Indo aqui direto. Isso, ali mesmo. Eu vou fazer lá uma surpresa pra ela. Beleza, valeu, hein, vai lá. Eu vou fazer uma surpresa pra ela, né? Não, namorando, ó. Namorando, não é brincadeira. Não, é Paty. Não é Paty, não sabia não. Aí o pai dela veio. Eu vou ter que sair daqui pra depois vir pra casa e dizer o que for que eu ia mostrar pra ela. Ué, eu vou lá comprar minha roupa lá, velho. Beleza, não se compra. Valeu. Valeu. Boa tarde. Boa tarde. Paty mora aqui? Aqui? Sim. Aqui nessa casa? Não. Daí mora mais pra frente. Ah, não mora não, né? Mora aqui dentro não. Tá bom. Tchau. Tchau. Ô, Paty. Já foi? Já foi. Foi o que tu fez? Menina. Esse menino, eu não tô namorando com esse menino. Tá namorando com ele. Tu acha que eu vou dizer pra ele que eu tô mandando esse barraco? Tu é doido, já pra ele tá lidar comigo? Por que tu se escondeu? Eu vou ficar mostrar pra ele a verdade. Eu vou ficar quieta. Eu vou adiantar que eu vou encontrar ele lá na pracinha. Tchau. Meu Deus, que loucura, meu Deus.